Morri! Morri! Vença o bicho do caralho! Meu Deus! Esse é tudo! Que escorre na cabeça? Bosta na cabeça? Que escorre! Eu vi você! Eu vi você! Que um bichinho! Filho da puta! Dali! O cara desistiu de ser sniper! Não tem alguém aqui! Não tem! Eu vi uma cabecinha ali! Eu vi uma cabecinha ali! Opa! 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 Muita hora nessa que morreu! Toma, seu lixo! Não me... Batei, mas... Que mestre filha da puta! Que mestre... O cara desiste de... Morri! Eu tenho dois lá. Caralho! Me ajuda? Me ajuda? Me ajuda? Me ajuda? Valeu! Ah, velho! Morri pra isso. O bicho aí. Eu mato de um lado e outro. Caralho! Só que tá raciço. Que bicho! Granada! Granada! Lançando granada! Caralho! 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 Que saudade é essa, filha da puta? Caralho! Não! Que puta mais! Caralho! 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 Eu tô na fila da piscina. Morreu. Batei. Tudo bem que foi uma cagada, mano. Batei. Caralho. 62 barra 3. 63 barra 72. Ai, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Que graça porra desse jogo. Vamos ver mais de soltar a bala. Que graça. Que graça. Que graça. Que graça. Ajuda. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, é sério que eu me matei? Ah, Vitor. Ah, é sério. 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 Ah, é sério.